Oi gente, estamos de volta para falar sobre as pilhas comerciais. Já vimos vários conceitos sobre pilhas. Vimos que ela tem uma parte positiva, uma parte negativa, que semirreações se unem para formar energia elétrica. Então, nós podemos dizer que o conceito para pilhas e baterias é que nós podemos transformar uma energia química que provém a partir de uma reação e transformá-la em algum tipo de energia elétrica. E essa energia elétrica vai ser aproveitada nos equipamentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Existem vários tipos de pilhas e baterias. E nós vamos ver como cada uma funciona a partir de agora. Beleza! Então, o primeiro tipo que nós vamos falar é a pilha de Leishankle. Que geralmente não conhecemos por esse nome. Nós conhecemos como a pilha comercial, a pilha comum. Então, essa pilha comum é uma pilha que tem característica ácida e que tem uma grande diferença das que nós falamos nas aulas passadas. Porque essa pilha é uma pilha considerada seca. Ou seja, ela não precisa do meio aquoso para funcionar. Como foi aquela que a gente viu lá no capítulo anterior, que foi a pilha de Daniel. Então, essas pilhas secas também contêm os dois polos, o positivo e o negativo. Nesse caso, nós temos também duas semirreações, que é a de zinco e a de manganês. E temos aí um eletrólito, que é essa barrinha de grafite. Então, esse meio aí vai ser considerado um meio ácido e que vai gerar uma quantidade de energia que é por volta de um volta e meio. Essas pilhas são bem comuns, são utilizadas em rádios, em lanternas e controle remoto e vários outros tipos de equipamento. Se for ser uma pilha ácida, ela necessita de alguns descansos. Então, aí quando você utilizar a pilha um pouquinho, você tem que tirar ela do equipamento para evitar que haja algum tipo de derrame de material que é proveniente daquelas reações químicas. Então, essa pilha tem essa característica de ser um pouco mais agressiva porque quando você descarta ela no ambiente, ela acaba poluindo bastante por conta desses metais que podem ser derramados no ambiente. Para isso, mais à frente, foi desenvolvida uma pilha que tem característica alcalina. Ou seja, uma pilha básica. A diferença é que nesse tipo de pilha, o eletrólito tem característica de base. Ou seja, ele pode derivar do NaOH ou KOH, que são substâncias básicas. Nesse caso, esse eletrólito, ele tendo característica básica, vai dar a essa pilha uma vida útil que pode ser em torno de 4 a 8 vezes a mais do que a pilha comum. Podem observar que as semirreações partem de zinco e o manganês, que são as semirreações que nós vimos parecidas com as que nós vimos no slide anterior da pilha comum. Essa pilha ocalina, por estar em meio básico, ela tem uma vida útil que é maior, que é mais elevada. Os seus eletrólitos, eles são menos corrosivos e menos poluentes do que o que nós vimos na pilha ácida. E, apesar desses benefícios, tem também uma desvantagem, né? Ela tem um custo de produção que é bem maior do que a pilha comum. E isso vai fazer com que o preço dela seja maior do que a pilha comum, como a gente pode observar no mercado. Quando você vai lá no mercado e vai olhar o preço de uma pilha alcalina, ela é bem mais cara do que uma pilha comum. Justamente por conta desse custo de produção que é maior. Outra pilha que é bem importante para a gente são as pilhas de mercúrio. Essas pilhas de mercúrio, nós utilizamos elas em relógios, que são aquelas pilhas bem pequenininhas. Então, elas são pilhas que são miniaturizáveis, são menores do que essas pilhas comuns que nós podemos observar. Elas partem a partir de semirreações do zinco com o mercúrio. E tem característica base com o seu eletrólito, tendo como utilização o KOH. A corrente que ele vai gerar também é bem parecida com a pilha comum, tá? Então, nesse caso da pilha de mercúrio, ele gera 1,35 volt, aproximadamente. E ele mantém constante até a sua completa descarga. Diferente daquela pilha comum, que com o passar do tempo, ela vai ficando fraca, ficando fraca, até descarregar de vez. Então, nessa pilha de mercúrio, não tem essa característica. Ela vai se manter constante, a voltagem constante até a descarga completa. Como eu falei, ela tem uma grande vantagem, que pode ser utilizada em equipamentos muito pequenos. Então, dispositivos de audição, relógios e vários outros dispositivos que tenham esse tamanho reduzido, utilizam desse tipo de tecnologia. Por falar em tecnologia, o grande avanço que nós tivemos para as pilhas foram as pilhas de níquel e cádmio. Essa pilha é considerada uma pilha recarregável. Então, imagina que você pode recarregar ela até 4 mil vezes. Então, ela tem uma vida útil que é muito grande e que você pode utilizá-las várias e várias vezes, fazendo apenas essa recarga durante as suas utilizações. Uma das desvantagens é que o cádmio é uma substância muito tóxica. Então, tem que ter muito cuidado com a sua utilização e também com o seu descarte. A quantidade de energia que ela gera é por volta de 1,4 volts. E geralmente é utilizada naqueles equipamentos que têm uma utilização mais elevada, como microfones, câmeras fotográficas e vários tipos de aparelhos que são utilizados por mais tempo. Como a pilha recarregável tem uma característica muito importante, então, teve que ser melhorada. Então, foi trocado as suas semirreações, foi tirado o cádmio e feito uma pilha de hidreto metálico de níquel. Isso faz com que ela tenha uma toxicidade que é menor quando comparada com o cádmio. Esse tipo de pilha também pode ser recarregável e tem uma maior quantidade de utilização em celulares, computadores. Então, aquelas baterias que são utilizadas nos celulares, nos computadores, em veículos elétricos, utilizam esse tipo de equipamento para geração de energia. Justamente por conta dessa redução da toxicidade quando comparadas com o cádmio. Outra que é bem importante é a bateria de chumbo, ácido, que também é conhecida como acumulador de plantê. Essa bateria também é sinônimo de pilha. Em característica geral, ela coloca seis pilhas ligadas de uma forma que a sua voltagem possa ser somada. E aí, lá no final, vai dar a quantidade de volts que o equipamento necessita, que são 12 volts. Esse tipo de pilha é bem importante porque nele volta-se aquele conceito de pilha molhada. Você precisa utilizar certos tipos de soluções para fazer com que essa corrente possa funcionar. Então, outra forma também de calcular é a partir de densidade. Então, a densidade dos materiais tem que estar por volta de 1,28 grama por litro. E outra característica também é que essas pilhas ou baterias são recarregáveis. Então, você está lá no seu carro, de repente esquece o rádio ligado ou uma luzinha ligada à noite. No outro dia, a bateria amanhã é descarregada. E aí, basta que você chame alguém que tenha esse carregador de bateria e essa bateria ou essa pilha vai voltar a funcionar normalmente. Outra característica também, hoje em dia, mas antigamente, utilizava-se muito a limpeza daquelas placas. Porque a gente viu que quando aqueles eletrodos vão funcionando, acabam se desgastando, acabam se sujando. E aí, com o tempo, se aquelas placas forem limpas, forem reajustadas, elas podem voltar a funcionar. É lógico que não é recomendado que ninguém desmonte uma bateria, porque ela tem soluções que são ácidas, muito fortes. Então, tem que ser uma pessoa que realmente entenda do que está fazendo, para que possa tentar fazer com que aquela bateria, depois de descarregada totalmente, possa ter uma sobrevida. E, por último, esse que também é muito importante, são as células de combustível. Então, hoje em dia, quando se fala em avanço de tecnologia para geração de energia, observa-se bastante essas células de combustível. Então, hoje elas são utilizadas em naves espaciais, porque elas utilizam combustíveis que são gasosos, como o H2, e que, em sua reação, ela pode liberar gases que não são tóxicos. Pelo contrário, que podem ser até utilizados pelo homem, como a água. Então, imagina aí você utilizando gás hidrogênio como fonte de energia, e lá no final, além da energia que ela vai gerar, ela ainda vai liberar para você uma certa quantidade de água. Então, são equipamentos que, com o passar do tempo, vão ser fundamentais para a evolução do homem, e que são bem menos poluentes do que as que nós temos hoje. Então, eles têm essas semirreações anódicas e catódicas que giram a partir do hidrogênio e da água, e vão reagir e formar a energia que é necessária. Então, esse tipo de bateria, ela vai ser de grande importância para o futuro do homem, como eu já tinha falado. Então, é isso aí, gente. Era o que eu tinha a falar sobre as pilhas comerciais. Na próxima aula, a gente continua a falar, respondendo algumas questõezinhas, tá? Então, beleza. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá.